Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos fazer juntos? Mais um vídeo para o nosso canal. E como hoje é sábado, vamos falar de Oi BR3. Vamos falar no semanal, também vamos falar no diário e nos 60 minutos. Que bom que você está por aqui. Deixe logo seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção! Esse conteúdo não sugere compra ou venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. É uma divisão de saber e experiência. Vamos começar aqui pelos 60 minutos. Um papel em tendência de alta e agora o que você encontra no papel. É uma faixa de preço onde o papel não consegue vencer o topo. Também não perde o fundo. É para se dar atenção. Aqui no diário você encontra uma linha de tendência de alta. E quem fez operações nessa linha de tendência de alta conseguiu colocar dinheiro no bolsito. Aqui é uma zona de relevância onde o papel já tocou e retestou e não perdeu. Agora é acompanhar. Dê atenção aqui em cima. Se você é novato no canal, ainda não sabe. Mas os antigões e antigonas do canal sabem que um candle de compressão pode dar origem a uma explosão. Para cima ou para baixo. E mais uma vez isso se confirmou. Dando uma olhada aqui no semanal, a gente encontra a média de 21, bem próxima do preço para o investidor de longo prazo. Isso é muito positivo. O investidor de longo prazo gosta de comprar um papel quando se aproxima da média de 21 no semanal. Então, para você que investe a longo prazo, é hora de fazer um bom estudo. Mais uma vez aqui no diário a gente explica o porquê da relevância. Topo, topo. Aqui uma área de gap também. Suporte, suporte. E mais uma vez suporte. Dar atenção a essa linha vermelha. Aqui no diário nós temos alta relevância. Você percebe que o papel tocou esse preço, corrigiu. Tocou mais uma vez, agulhou, corrigiu. Mais uma e corrigiu, tentou, tentou e depois perdeu. Então, você aqui no 2,52 encontra uma resistência de altíssima relevância, uma recusa de topo no diário que sugere correção. E foi isso que o papel fez toda vez que tocou esse preço. O papel, voltando aqui, quando ele toca nesse preço, você faz uma compra no papel com esse histórico? É bom pensar duas vezes. É isso que a gente aprende aqui todos os dias. Para você que acompanha o canal, já conhece a importância da média de 21 no diário. Muitas vezes como suporte, outras vezes como resistência. E sabe, se o preço do papel está longe no diário da média de 21, pode aguardar. Ou o papel corrige e volta na média, ou ele lateraliza para que a média encoste no preço. Nunca será diferente disso. Não crie ilusões. O papel fez estilingada, ficou longe da média de 21 no diário, correção para retornar à média. O problema é quando você compra aqui em cima e o papel retorna na média e depois perde. E agora, quando esse papel perde a média e tenta retomar, encontra ela como resistência. Dê atenção, papel longe da média, faz correção, perde a média, tenta voltar, olha aqui, encontra como resistência, corrige, tenta mais uma vez e aí sim rompe. Mais uma vez você encontra o padrão, papel faz correção, encontra a média como resistência e volta a corrigir. Se consegue romper a média, aí a gente dá atenção e vê se o papel faz novas máximas. Agora, se encontra como resistência de novo, perde e perde o fundo, aumenta a correção. É matemática lógica e aplicada. Para você que acompanha a abertura e fechamento de mercado aqui durante a semana, esse padrão se repetiu no nosso mercado, no nosso índice, e você pode comprovar. Para esse papel nos despertar para mais uma operação na ponta comprada, ele precisa fazer um pivô de alta ou romper essa zona de lateralização. Dando atenção, porque o papel precisa romper no diário a média de 21 como resistência para fazer novas máximas para você que faz um swing trade ou position. Isso aqui é fundamental para quem opera nos tempos menores. Olho aqui nos 60 minutos e, se você é um investidor de longo prazo, não perca a oportunidade de estudar o papel no semanal, porque o papel pode dar agora, como deu antes, uma excelente operação para quem investe para longo prazo. Se você é investidor de Oi BR3, então acompanhe o nosso vídeo de abertura e fechamento de segunda a sexta, 9h21 da manhã e 18h21. Venha no site domb3.com.br Página Vídeos. Aqui temos uma série completa sobre a Oi BR3 em cada vídeo, uma aula sobre gráfico na tela. Muito obrigado por acompanhar o nosso conteúdo. Se não quer perder nada, se inscreva no canal, clique no sino, marque todas, deixe o seu like. Até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser.